O praia? Sim, é sim. E faz parte do... Maravilha. Ali tem uma cena para passar. Muita gente já se matou ali. É sério? Não, cai. Como é que eles estão por aqui? Aqui é o nosso almoço. Meu amigo, serve para o apetite. Vem aqui. Ainda veio esse ventinho, caralho! Ainda veio o ventinho, caralho! Olha, aqui é tipo uma banheira. Aqui também. O que é que são mais? Ainda veio o ventinho, caralho! E aí Vai vir mais gente? Vai vir mais gente aqui? Olá estás? Olha lá para a lagoa Vou mergulhar mais um mergulhar Esse é o primeiro banho do ano O primeiro banho do ano? Já Eu lanço até aí no inverno para os presentes Banhar na boa Depois, sei lá, deixa a prática Faz fraquinho Já, tudo fraquinho Porra, por que é que ela está tão fria? Não está fria Está nada Já há de pior Mais Olha que eu não vou para te salvar! Está frio agora! Agora está zoando! E aí Eu acho que isso está ficando muito doido, né? Não, não, não é? Não, 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 não. Eu não sei. ... ... ... ... ... ... ... É o frio. Se eu vou aguentar um pouquinho. E eu faço banho-pino. E faço banho-pino. E faço banho-pino. E faço banho. E esse é o final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos! E aí está a ver se isto para tomar banho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.